Tarde da noite, as viaturas de Rota Vespertina recolhendo para o batalhão Tobias de Aguiar e ao passar pela marginal, o indivíduo que avistou a nossa equipe de longe tentou dar um zirgo na equipe, se escondendo debaixo do viaduto. E aí, não teve outra alternativa a não ser efetuar a abordagem. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, ative todas as notificações para que eu possa postar novos vídeos. Agora, abordar um indivíduo que se escondeu debaixo do viaduto. Põe a mão na cabeça, cruza os dedos na cabeça e a nossa perna. Tarde da noite. O exerceiro da ponte lá, direto, acho que nem viram. É. É. O cara que todo mundo olha, né? Ele já dá um zirgo assim, já é. Bem, olha só. Só uma só. Você fez quando eu era moleque, só. Você fez quando eu era moleque. Só quando eu era moleque, isso aqui. Qual a mais? Bem uma mais, só essa aqui. Só a gente sabe quem é. Qual é a minha? Qual é a minha? Qual é a minha? Qual é o nome dele? É. Qual é a minha? Qual é a minha? Qual é a minha? Qual é a minha? O nome dele? Qual é o que? Qual é o nome do que? O chefe do tráfico. Tráfico em 5 centros? Claro. Acho que é. Não sei. Você está nela hora do serviço, vai estar trabalhando, não. Vocês moram ali. E de Buba? Vamos colocar a caminhonchinha pra cá Não, mas...távamos lá no Vale da Gente Criplante E por que você deixou se você estava lá em cima? Não sim, já vamos Vamos fazer, vamos do Vale da GBA O Vale da Venice Obrigado, obrigado A gente vai dar jeito para a gente Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado O que é que é que é? E aí E aí O que é? Não, não dá! Não dá. A gente tem uns dois, não dá, senhor. A gente vê um boqueiro! Não tem um trágico, senhor! Você vai te levar, lá, senhor! E o draft ali, senhor? Ah, por que? Já, tenho um draft, senhor! Não, senhor! Ah, mas você tem um draft pra celular! Tem, senhor! Eu tenho um draft! Você tem um draft ou um subset? Eu tenho um Hilary! Ah, deixa eu olhar a ligera. Ah, que deixa eu olhar! Não tem um bairro? Não tem um gelado, senhor, senhor! Posta de burro, senhor! Ahn? Posta de burro, senhor! Ah lá, primeiro... Ah!! Ah, bem... Tá batendo com o que é? Não tá procurando até o cheiro. A correta. Essa é a questão. A gente vai ter o celular. Se você conversar com a conversa errada, a gente vai estar no celular. É mais fácil a gente se colocar uma ideia. Em Goa, você entendeu? Se você pensar nele pra sorte, a gente vai clarear quando você fala. Não, então. Eu saio bem baixo. O que foi que você deu baixo? Eu dei baixo porque tem que sair tudo na vinha, senhor. Hã? Segunda pena você deu baixo. É, pai? A ideia é que se você cairá até esquema do cara na alergacia, a Daniela vai berrar no que vai se comer. Esse é o que você nasceu. Que mês você nasceu? É? Que mês? De fevereiro? De quando? De fevereiro? É o seguinte. Vamos ir pra delegacia, né? Planilhar. Da camisa. É? Que mês você nasceu? É? Que mês você nasceu? Que mês você nasceu? Um mês, um mês. Que mês que foi? Dia, mês e ano, senhor. Dia, mês e ano, senhor. Dia, mês e ano, senhor. Chega, mês e ano, senhor, Certo. É, nós e ano e ano, senhor. Que mês que mês, senhor, que mês e ano e ano, senhor. Você vai entrar lá, e você vai para a porta. Se tiver alguma coisa diferente, tem uma calma, você vai para a sua porta na sua porta. Assim, tá? Não é? Eu vou botar você no botão de celular. Nome do seu bairro completo. Não está batendo nos seus, não está batendo nada. Eu sei, senhor. Por que não está batendo nos seus? Por que não está batendo nos seus? Por que não está batendo nos seus? Por que não está batendo na verdade? Ele vai começar a conversar, senhor. Hã? Ele vai começar a conversar, mas a galera vai continuar a conversar. Não está batendo. Por que você está puxando? Você acha que eu estou brincando aqui? Não, já, já, senhor. Não te deu ver. Eu já acho que está a ser a ser, senhor. Quanto tempo você ficou andando no cinema? Não sei, senhor. Se você falava batendo, todo dia eu não lembro. Você não lembrava do seu nascimento? É, senhor. Então, você vai clarear o que é nascimento agora. Quem está lá, você lembra? Fechou? Vai clarear. Agora você vai clarear o que é nascimento. Só porque eu tenho uma puta pra fazer ele. Eu não falava nem o que eu, não é? Sim, eu falava clarear o que é nascimento. Você está mentindo? Deu para nem o nome? Você vai amarrar mesmo as ideias? Eu estou mentindo. Você está mentindo. Então, você está preocupado por quê? Não tem o que você preocupar. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou fazer você. Eu não vou fazer você. Eu não vou fazer você. É verdade. Eu não vou fazer você, senhor. Eu vamos qualquer lugar. Eu não vou fazer você. Você está61, senhor. Ele está normato comrigia, senhor. Não, não, não. Eu não vou fazer você. Uma vez? Uma vez. Uma vez ou não? Uma vez ou não? Uma vez. Então... Ou... Fim de Dubai Da mãe Da, seu aniversário, e o que eu vou fazer? 7 de outubro, senhor Aniversário quando? Eu ia tudo senhor, 7 de outubro, agora 7 de outubro 7 de outubro, agora 5 de outubro, agora 10 de outubro, 7 de outubro 7 de outubro, em casa vossa, em 2012 7 de outubro, 8 de outubro, 7 de outubro, 7 de outubro, 8 de outubro, em casa 8 de outubro, 7 de outubro, 8 de outubro, 8 de outubro, 7 de outubro, 7 de outubro, 7 de outubro, 7 de outubro. Segundo o abordado, ele avistou a nossa equipe e ficou com medo, uma vez que já tinha passado pelo sistema prisional e conhecia a fama da Rota. Como já tinha cumprido sua pena e nada mais devia, o mesmo foi liberado. E assim chegamos ao final do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, e não esqueça de ativar o sininho. Valeu pessoal, até amanhã, próximo vídeo.